olá pessoal tudo bem com vocês comigo está tudo bem graças a deus espero que todos estejam bem estamos começando mais um dia e eu estou aqui com um vídeo hoje não é novidade né mas como tem bastante gente chegando aí como é um é um passo a passo que praticamente todas as artesãs que eu conheço já fiz é economizando é aproveitando o resto de tecido aproveitando as tirinhas aqui do outro trabalho que eu fiz pra não jogar fora eu resolvi fazer dois tapetinhos dele que vai dar pra fazer dá pra fazer dois tapetinhos de porta ou pra pôr no banheiro onde quiser né é aproveitando é o de ondinha ou o fluxo econômico né que falam então eu vou fazer eu nunca fiz acho acho que eu nunca fiz um passo a passo desse então eu vou fazer espero que vocês gostem eu espero que seja útil para alguém que ajude alguém que quer aprender que quer fazer que ajude né as as iniciantes né as pessoas que que quer fazer tá bom obrigada a todos que estão chegando meu beijo meu abraço meu carinho para cada um e cada uma de vocês e que deus abençoe cada uma de vocês cada um e cada uma né eu não tenho palavras para agradecer pelo carinho de vocês pelos comentários por vocês estarem aqui eu sou muito grata só tenho gratidão muita gratidão por todas vocês tá bom e vamos lá né para o vídeo não ficar longo né eu vou abaixar a câmera já eu volto é aquele tecido né que eu fiz o tapete lá passadeira de 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 bicão então sobrou um pouco das tiras e eu resolvi fazer para ver se ia ficar bom ele é ele é grosso mas ele é um tecido bem assim leve sabe ele é flexível mesmo é tecido de fazer casaco eu não sei como chama esse tecido ele parece uma malha mas deve ter algum outro nome que eu não sei tá bom eu vou fazer as preguês se eu não franzir eu achei melhor fazer as preguinha por causa de ser grosso não fazer muita prega né não fazer muito fundo as pregas porque ele fica volumoso né ele é tipo a elanquinha então porque a minha mão fica na frente né tem uma claridade ali não sei se vai ficar bom fazendo as preguinha essa preguinha bem assim bem longe para não ficar muito volumosa a tira ele dá bastante volume no caso dele não ser uma malha acho que ainda não tá bom vamos ver se assim aí como fica ó eu tô aqui com a minha base minha base mede setenta por cinquenta tá é é calça jeans pernas de calça jeans que já estavam emendadas ó já tá tudo emendado faz tudo rebatido né bem e aqui eu vou começar ele começar aqui ao contrário das pregas para não ficar enroscando no a pezinho da máquina né é e as vezes é a gente tem esse tecido assim a gente não sabe o que fazer com ele né então eu aproveitei praticamente tudo ele porque deu para fazer o tapete de bicão e o restinho das tirinhas eu cortei e estou fazendo esse tapete não vai ficar pesado porque ele é deixa eu pegar a gente eu fiz que eu não peguei já tô aqui com as minhas tiras emendei tudo né fazendo preguinha pedaço pequeno pode ver que ó tem pedacinhos aqui ó ó desse tamanho então eu fui emendando e fazendo as preguinha tá eu faço ele de cabelinho né eu faço ele eu faço ele de cabelinho né eu faço ele vou fazendo tudo em volta não corto para não dar muito retrocesso na peça né só retrocesso mesmo quando vai trocar a linha ou quando acaba quando acaba a linha né que vai por outra ou quando vai trocar de cor né para não ficar um trabalho muito cheio de linha muito cheio de de retrocesso é bem fácil de fazer simples e eu gosto de fazer assim ó quando chega no canto aqui você deixa a agulha abaixada ó né e vira dá uma empurradinha para não ficar repuxado o canto ali ó não repuxa né daí ele fica levantado tá com três dedos essas tiras minhas tava com três dedos de largura fiz um pouco mais um pouco mais de três dedos fiz um pouco mais larga porque é grossa né e aí para ficar mais para não costurar muito perto e como eu vou fazer o o frufu econômico fica mais fácil para fazer também tá e feito preguinha fica melhor para fazer esse trabalho aqui franzido é mais não que não dê para fazer fica bom mas é mais ruim de fazer aí cheguei aqui ó agora aqui eu não vou nem cortar eu vou vir aqui já já vou puxar para cá ó e já vem costurando aqui em cima e aí e aí e aí e aí vamos dizer tecido ganhado né a gente tem que aproveitar tudo o maior jeito de aproveitar para não jogar fora né na natureza e dá para fazer se não dá para fazer de um jeito dá para fazer do outro e aí a gente faz Aí, como vai ficando, ó Costuradinho Rende mais, gasta menos tecido, né? E pra esse tecido grosso aqui, fica melhor O tapete não fica tão... Volumoso Eu não ia nem gravar Porque acho que todo mundo já sabe, né? Mas como eu nunca fiz nenhum assim Resolvi fazer pra mostrar pra vocês Vai que alguém não viu ainda pra fazer, né? Tá sem ideias E aí Ajuda alguém Às vezes tem um tecido aí Não tá sabendo o que fazer com ele Faz muito tempo que esse tecido tá guardado Eu ia jogar fora E de repente Fiz a passadeira de leu Pra fazer a passadeira de bicão E vai dar pra fazer Aproveitar aqui pra fazer o... Não vou precisar jogar nada fora Só os pedacinhos pequenininhos mesmo Porque Esse daqui ainda aproveita o resto dos pedaços, né? Tem um pouco de pedaço pequenininho ali Que se não o furfuro não der no meio Eu termino costurando Os pedacinhos no meio pra fechar Se não der Opa! De vez em quando vai dar uma balançadinha aí O tapete bate no No tripé e balança o celular Mas vai deixar vocês com o labirintite É ruim, né? Quando a gente tá assistindo Que dá uma balançada na câmera Que dá uma balançada na câmera Aí, ó, já tô na terceira carreira. Aqui, você só vai rodando aqui, né, sem trocar de cor. E completando essa carreira aqui, eu vou ponhar uma carreira preta aqui, ou duas, que der para pôr. E ele fica grosso. Mas não é aquele grosso que a máquina não costura, ele dá para costurar. Mas também é mais nos cantos que fica mais grosso. Faz dado o encontro das costuras. E dá para costurar de boa, ó. Não fica grosso, não. Preste atenção que isso não é passo direto. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Pô, gente, agora aqui é assim, ó, para fechar, né? Não tem segredo. Acho que não precisa eu ficar gravando tudo, né? Porque é uma coisa assim já bem... Aqui eu vou cortar porque eu vou ponhar uma carreira preta. E é isso. Olha como que tá ficando bonito. Fica toda arrepiadinha, olha. Que gracinha que tá ficando aí. Eu vou dar pause e eu volto mais no finalzinho e eu volto mostrando o acabamento, tá bom? Não tem necessidade de fazer um vídeo longo, né? Eu acho que qualquer dúvida, se alguém tiver dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Aí, pessoal, coloquei duas carreiras pretas. É uma malha também de fazer blusinhas de frio, né? É malha canelada, não é muito grossa também. Deu pra fazer bem, então... Tá dando tudo certo, tá? Deu pra fazer. Tá ficando bom. Agora eu vou ponhar esse cinza aqui. Esse que eu comecei, né? Cinza mesclado aqui. Vou ver se dá pra ir até o final com ele, sim? Se faltar, eu tenho ali uns pedacinhos que eu cortei, reciclei ali, né? Qualquer coisa eu faço assim, aqueles pedacinhos costurados no meio. Pra finalizar. É um tapete assim, bem reciclado mesmo. Dos retalhos que iam pro lixo mesmo. Há um tempo atrás, a gente jogava fora. Mas aprendi aí com as amigas, né? Aproveitar. Fica legal, fica bonito. Se a gente não vender, a gente põe na casa da gente. Eu faço assim. Põe na minha porta, no meu banheiro. Eu uso. Eu uso. Mas às vezes a gente pensa que não vai vender e vende rapidinho. É bonito ele tá ficando. É uma cor escura, né? É uma cor escura, né? ninelman appelle. Vou pegar a minha porta e doua direita e doua direita. Já damos uma cor escura. Jogue cada dia jovem, eu já piquei com o tamanho do espaço. Vamos lá. É de ser pedaço pequeno, ele fica sempre entrando no pé da máquina, mesmo que a gente vire as preguinhas ao contrário, sempre aparece aquela brecha que entra, que corre debaixo do pé da máquina. Parece que tudo quer enroscar no pé da máquina. É incrível como é as coisas. Entra. Meus amores, estou terminando. Olha como que tá ficando fofo o nosso tapete. Uma gostosura. Ó, tudo costuradinho, ó. Ó, né? Ficou? Adorei o resultado, amei. Foi muito bom. Estou encerrando aqui, ó. Acho que é a última carreira. Assim vai ser a última. É só ajeitar aqui e costurar. Eu espero que tenha valido a pena aí o meu tapete. Que vocês tenham gostado. Tá bom? Um beijo, um abraço pra todas. Um lindo fim de semana pra todos. Que Deus abençoe cada um e cada uma de vocês. Acho que ainda tem que fazer, acabar o pedacinho aqui. Peraí. Peraí. Aqui no meio ficou um pouquinho difícil pra fazer, porque ficou bem grosso, né? Não que a máquina não costure. É o pezinho. Que não ergue o suficiente aqui. Então... É só um pedacinho aqui que tava precisando. Também foi a continha, ó. Aí, meus amores. Ó. Tirar ele. Ele fica volumoso, mas fica leve. Não fica pesado. Tá? Aí. Aí tem algumas pontinhas, às vezes, que a gente precisa tirar. Olha que lindeza que ficou. Então, o vídeo de hoje é isso. Tá bom? Um beijo, um abraço pra todas. Aí, como ficou embaixo, eu ponhei... É... Poderia ter posto uma linha mais clara, mas aqui também é escuro, né? Então, tem que tirar esse aqui depois. Todo jeito ia aparecer, né? Mas não tem problema, não. Tá? Ficou assim. Ó. Aqui enrolou a linha, mas foi na hora que eu troquei a canelinha. Aqui é só tirar. Esse aqui é uma linha solta que tá aqui. Aí, ó. Já limpou. Beijo, abraço pra todas. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!